Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Tô com a dança, viu? Nossa, todo vídeo fala isso, né? Porque todo vídeo... Sabe o que o Jota falou pra mim? É gravar dois vídeos e para pra comer. Grava dois vídeos e para pra comer. E pra ir no banheiro? Não, aí é um vídeo e vai no banheiro. Ah, verdade. Família, vocês estão acompanhando aí a novela do dia, né? Roubaram o meu aerofolio. O Air for Oil. Cara, que dó, meu. Roubaram o Air for Oil. Nossa, e olha a plotagem, né? O Willian olha. Não, eu vou brigar com o Willian de verdade. Eu vou tirar. Não arranca, não arranca. Claro, pô. Não arranca. Ficou feio assim, Antony. Já tá feio, já. Então, mas vai ficar pior. Não, não arranca. Vai ficar pior, tu não vai conseguir arrancar tudo. Escuta o que eu tô te falando. Vou mostrar pra vocês as compras que chegaram. A gente conseguiu fazer a troca com a minha mãe. Levei meia dúzia de compras, gastei 160 mil, eu acho. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Pô, a mãe não sabe estar comigo, né? De jeito nenhum, né? Por enquanto não, né? Eu acho. Não, não dá pra ser por aqui. Meu Deus. Não, não olhe, não olhe, não olhe. O presente dela tá ali? Não, não, não tá. Não tá aqui? Não, tá lá embaixo, não vai. Ah, tá, então. Ó, eu comprei. Como é que é o nome disso aqui? Front Lip Universal, família. Faz um tempinho que eu tava com o dinheiro guardado pra comprar isso aqui. Pra nós colocar. Ele serve tanto pra colocar na frente do carro, como atrás do carro. Não vai botar na frente, né? Só que eu vou colocar na frente, com certeza. Uma baianagem. Diz que se tiver bugado, não pode estragar a embalagem. Ih, vai ficar lindo aqui, vai ficar uma baianagem. Vai ficar lindo, cara. Baianagem. Ó, vamos lá pra gente ver se vai dar certo. Vem cá. Pra mim a visão é baianagem. É baianagem, mas tá lindo sim. Tu acha que tu tá de Mustang, né? Olha. É preto, black, piano. Nossa. Era pra vir aqui, não era? Não. Calma, pô. Tem os outros pedaços ali de encaixar. Ah, tá. Peguei a visão. Ó. Ah, tá. Entendeu? Nossa, é uma baianagem muito grande, então. O que vai dar certo? Eu achei que fosse uma baianagem menor, mas é muito grande. Meu Deus do céu. O que vai dar certo? Eu acho que não, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Ele diz ali que ele é universal. Essa pontinha aqui tem que ficar aqui, ó. Aqui da frente. Aqui do ladinho aqui, ó. Essa pontinha tem que juntar com essa pontinha. Eu acho que é assim. Cara, eu acho que não. Ah, não. É assim, tá certo? Sim, tá certo. Tá certo. Encaixa no meio deles assim, de certo. Aqui assim. Nossa, mas vai ficar uma baianagem gigante, né? Meu Deus do céu. Vai ficar baianos, ó. Nossa. Vai ficar lindo, vai. Vai ficar bem bonito, ó. Esse aqui é por cima, eu acho. Ah, eu não sei. O Hugo, não tá que sabe. Ele falou ontem que ele ia instalar pra mim. Só não vai deixar o Willy instalar, né? Não. O Willy não, não. Vai, o Deus da Pai. Olha o que o Willy já fez. Ai, meu Deus do céu. Olha o que o Willy já fez no meu aeropólio, cara. Coloquei a cara dele pro ladrãozinho que chegou ali e só puxou pra poder ter puxado pra cima e levado. Com certeza. E olha aqui, quem que sabia que aquilo ali, né? Era só puxar isso aí, pra que ninguém imaginava que era só puxar, tava só colado e mal colado. É, pia. Tava com os parafusos, tipo, com a tampa dos parafusos. Tô pensando que tem a cara minhosa na minha cabeça, que alguém que sabia que esse ali tava mal colado. Ah, com certeza. E aí eu comprei esse outro negócio aqui, bonita. Não entra. Açaia. Nossa, mas não é uma açaia isso aí. É, pô. É um poste. Não, é que ele corta, né? Ele é universal também. Ah, tá. Entendi. Vai ficar essa parte pretinha. Meu, vai cortar um tarugão aqui. Não. O que é? Tu nem sabe, né? Acho que se tu comprou errado, tá? Não, é a fita. Meu Deus do céu. Ah, não sei. Se você quer esse negócio aqui. Vai ficar mostrão, hein? Fica do lado. Sim, mostrão. Vai ficar coisa de baiano. Ah, não. Cala a boca lá. Eu acho que vai dar certo, tá? Baianate. Baianate. Ó, e ele tem que vir com as pecinhas. Cadê as pecinhas pra fazer o final? Ah, tá lá em casa. Ah, for. A vó não entregou. É, porque eu vi umas pecinhas pra engatar, pra fazer a finaleirinha aqui, ó. A vó não deve se entregar, de certeza. Uma pontinha tem, mas a outra pontinha não tem, ó. Daí aqui tem que cortar e botar o negocinho, entendeu? Hum. Pra finalizar o rolê. Aí vai ficar da hora. A hora que botar o rolê vai ficar da hora. Vai ficar topzica. E aí, né, o negócio agora é achar o meu aerofone. Pois é. Senão eu vou ter que comprar outro. Ó, o que que é? O que que é? O que é? Hã? Tem uma parada do lado, que é o rolê, né? Pois é. Você conhece? Ai, mas eu tô vendo essa chateada, gente, com o meu... Eu achei que fosse amigo do pai dela, da mãe dela, pra, né, brigar, porque ela tá com nós. Não, meu, meu amigo, eu acho que eu acabei de fazer. Pois é, tu tá usando duas vagas. Mas vamos ser, aqui? Vamos. Vamos. Oi. Como que você é? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi que vocês estavam colocando um spoiler ali no carro. Aham. De quem que é o carro? É meu. É seu? Aham. Legal, eu vi ali. Não deu certo? O que aconteceu? Não, eu tava só mostrando no vídeo que eu comprei. Daí agora a gente vai... Amanhã eu vou instalar ele. Ah, legal. Eu vi ali que eu trabalho com peças e acessórios pra carro. Hum. Ai, que legal. Que massa. Eu sou... Eu sou da FECAL com peças. Eu não conheço. Eu tô... É, eu tô uma paisana hoje, né? Eu tô com o meu... Com o Civic Oficial, né? Aham. Aí vi ali, passei. Eu pensei que tinha dado problemas, tal, com outras dificuldades. É que eu gravo vídeo pro YouTube. Daí eu tô gravando um vídeo mostrando o carro. E aí até eu tenho um aerofólio pra colocar ali em cima. Daí eu comprei a saia lateral. E comprei o... French Lip. Aham, legal. Pra poder colocar. Pra ele ficar bonito. Aham, sim. Vai dar uma diferenciada. E aí depois eu vou mexer atrás. Uhum. Olha o como você deve. Então, bacana. É... Daí você vai fazer... Vai deixar ele preto? Vai pintar na cor do carro? O que você vai fazer? Ele já comprei na cor preta. Já comprei no Black Panic. É a mesma cor do aerofólio dele. Amor. Entendi. É uma cor. Bacana. Não sei se você já conhece a minha loja. Não, não conheço. Tem o celular aí pra... Tem. Pega o teu celular ali, ó. Ah, tá no teu aí. E aí depois eu passo todos os meus contatos ali. Ok. Aí, ó. Que massa. É, Instagram é autopecas, né? Eu consigo um patrocínio do nada. Ponto CK. Ali, ó. Embaixo. Ah, isso aqui, ó. Isso. Coloca ali pra seguir. Ah, pode ser. Depois eu te sigo pelo meu. Isso. Daí a gente conversa. Agora eu faço alguma coisa. Trabalho com bastante isso. Também trabalho com bastante itens exclusivos. Uhum. É, rodas que hoje o pessoal tá usando a roda larga, né? Que a gente chama, né? 15x8, 17x9. Tem trabalho por questão de spoiler, iluminação, escapamento. Também tem bastante coisa ali. Ah, é. Depois eu quero mexer no escape dele também. Ele é 1.0 ou 1.6? 1.6. Vai ficar com um ronco bem bacana, tá? É, eu quero... Eu ia até comprar uma ponteirinha pra colocar ele pra fazer um barulhinho só pra... Eu vou ver como é que ia ficar. É que eu não tô com o meu carro aqui. Dentro dele, tô com duas ponteiras lá. Uma saída simples, chapa dupla de 3,5... De 3 polegadas, aliás. E uma dupla da Barenwald, chapa dupla de 3,5. Elas são usadas, só que assim, estado de zero. Não tem nada pra fazer. Não tem nada ralado, nada moído. Mas... Passa o preço de desapego. Que eu peguei assim, ó. Que era de conhecidos meus. Eu peguei que eles trocaram o escapamento. Um fez um full inox no polo e... Aí ele botou o avafador traseiro, comprou um Baren... Ah, o avafador que eu falei pra você colocar. Aí ele acabou montando no carro dele ali, né? Então, assim, ó. Daí eu peguei um negócio, né? Então, bem zeradinho, cara. Eliminar o avafador traseiro, montar a ponteira com saída dupla. Que não ia ficar um negócio, tipo, extremamente barulhento. Sim. Mas também... Faz um barulho feio. Ia ficar com um barulho bem bacana. Um ponteiro, ele não faz? Ele bela bastante. Mas não quero um... Tem um conhecido que tem um manual que ele usa pra track, etc. Que ele... Cara, esse carro é direto. Tipo, é coletor. Ele mandou fazer um coletor de inox. Gastou R$2,800 no coletor. O coletor é 4 em 1, todo trançado. Vai, vai querer me tirar o carro, vai. Coletor trançado, sem catalisador, sem intermediário e com abafador 3,5 atrás. O carro é ensurdecedor. Tipo assim, andando de boa, tu liga ele. Sim. Tu vê que ele faz mais barulho que a média. Mas quanto acelera, cara, é ensurdecedor. Tá louco. O gás a gente tem... Meu marido também tem canal no YouTube. Ele deve conhecer, talvez. Ele é mais conhecido. É o Jonathan Santos. Tem um Mustang preto. Bem barulhante. Já ouvi falar. Eu, na questão do YouTube, eu sou meio, vamos assim dizer, meio perdido. E ele mexe bastante no carro dele também. Ele tá com o escapão do Mustang diretão. Uhum. Ah. Porra. O cara tem um V8 coiote. O cara tem um V8 coiote. E andar silencioso. É, não dá, né? Não dá. Eu esse aqui, eu tô mexendo aos pouquinhos porque eu quero trocar ele esse ano. O projeto é esse ano ainda vir o Camaro, né? Então, eu não quero mexer muito nele porque ele vai pra frente. Mas quero deixar ele legal porque é carro do canal, né? Que a gente viava, mostra. Legal, legal. Eu tenho que estar sempre mexendo, mostrando alguma coisa. Pra HB20, tem bastante coisa pra fazer o... O HB20 aqui no Brasil, ele tem uma categoria de competição, que é a Copa HB20. Ah, verdade. Você consegue pegar bastante itens, por exemplo. Tem suspensão full pista de HB20. Vai gastar aí seus 6 mil reais, mais ou menos. Só que assim, você vai ter um carro travado. Tipo assim, ó. Um carro que se for botar no hot lap da Speed, ou se for dar uma brincada aí nas vias rápidas de Dubai, se for dar uma brincadinha. Cara, você vai ver que é um kart. Aí tem nessa mesma linha da Copa HB20. É o sistema de admissão de ar, que é o cold air intake. Temos coletores, escapamentos. É assim, ó. Basicamente, a Copa HB20 é o quê? Eles pegam o HB21.6, retiram todo o interior, mudam a questão de vidros, né? A gente tem o conhecido nosso, que é o Jorge Garcia. Ah, eu conheço ele também. Conheço ele, meu conhecido. Estão investindo aos pouquinhos nele. Porque, como eu falei, a gente tem projetinho, né, família? Vai vir aí nosso camarão, nome de Jesus, esse ano. E vamos ver se a gente vai falar com esse aí, com a minha que surgiu aí, né? Vamos seguir ele lá no Instagram, depois a gente vai trocar uma ideia e vocês vão ser atualizados aqui no canal de YouTube, beleza, família? Não, legal, vou te seguir lá no Instagram depois. Qual o seu nome? Jana. Jana. Carles, CK, né? Tá, eu te chamo lá no Instagram. Deixa eu te trocar uma ideia. Aí eu já mostro o teu perfil pro meu marido também. Isso. Porque o Jonathan é o doidão do carro. Família, tava, viu? O HB20 chama, né? Chama atenção, né, cara? Chama atenção. Porra. Não é lugar nenhum e ficar parada mostrando, falando com o carro que já vem alguém sempre. Oh, e agora, né, levou sorte, né? Porque é um cara que mexe com essas coisas. Não, já vamos fechar parceria, né? Porra, da hora, tá? Eu já apresento o Jonathan, né? Porque é ele que gasta mais no carro, né? Eu já apresento o Jonathan, que é ele que vai conseguir pra ele. Tá louco, patrocíniozão pra ele, meu Deus. Seu, seu, seu. E o teu aerofone? O mais importante, você fez com o boletinho de ocorrência? Não, fizemos, cara. Putz, verdade. Ô, mas tá aqui perto. Vamos lá fazer. Verdade. Cara, não tinha me dado conta disso. Ó, você também não ia lembrar, tá? Sério, né? Nós ia sair agora procurar de novo o aerofone, né? Parei ali pra mostrar os rolês. Ah, mas não adianta ficar procurando, na real. É, não adianta, cara. Essa hora, quem pegou já tá longe. Com certeza. Vamos passar ali na delegação, então, família. Vamos ali pegar, fazer esse boletinho de ocorrência, que é muito importante. Toda vez que alguém perdeu alguma coisa e foi roubado, não interessa. Esse boletinho de ocorrência. Então, vamos lá, vamos embora. Chegando aqui, eu não tenho boas lembranças. Ah, podia ter estacionado aqui. Nossa, é verdade, Fernanda. Essa tá aqui, né? Ai. Putz, fora. Pare longe, pare longe. Tá aqui atrás, ó. Tá aqui atrás, deixa eu ver o olho aqui. Claro, porque a gente nunca tem vaga. Caralho. Ah, não, tem vaga ali, bem ali atrás, ali, ó. Tá acreditado, né? Oh, meu Deus. Vim na frente, hein? Ai, não tem boas lembranças, mas só tem o quê? Vocês esperam aqui no carro, que eu vou derrubar. Com certeza, eu não quero nem entrar. Infelizmente, eu tenho que vir em seu lugar de novo, mas... Vamos lá, né? Mil milhão de anos depois... Caralho. Caralho. Vou te levar pra casa, né, princesa? É, a gente tá na hora já, né? É isso que eu também vim atrás de mim. Pois é. Família, o vídeo foi esse, mas se tem gostado. Carrega o dedo no like. E agora eu vou levar ela pra casa e vamos ver se a gente desenrola uma ideia. Tens alguma ideia? Sobre? De como procurar o meu aerofólio? Vê no Mercado Livre. Na Shopee? Mercado Livre. É, as pessoas pegam as coisas e vendem lá. Verdade. Eu vou procurar na Shopee depois. Boa ideia. Vamos procurar na internet, ver se a gente não acha. Vamos procurar. Agora já tem um boletim de ocorrência e eu consigo provar que é o meu aerofólio. Porque eu tenho numeração. Ah, verdade. E eu tenho no meu celular, eu tenho o negócio e eu vou conseguir provar. Ó, bora.